Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal e agora a gente vai começar um vlog E vocês sabem o que vai acontecer? Eu já nem sei qual vai ser o título desse vlog Mas agora a gente tá pronto aqui, ó A gente vai tirar umas fotos da Bela, mas a gente vai participar de uma ou duas fotos, não sei De Natal, né? E vocês vão acompanhar tudinho, vamos? Gente, cheguei aqui no estúdio da Carol e olha que lindo que tá prontinho aqui Eu vou gravar um making of e eu vou colocar aqui o contatinho dela pra vocês quiserem visitar lá Ah, esqueci de falar, gente, lembra minhas fotos grávidas? Muita gente que tá me perguntando até hoje, faz sucesso minhas fotos grávidas Foi aqui que eu fiz e aí olha que lindo, muito fofo, não é, Bela? Olha isso Se eu preciso, deixa eu ver como você tá Será que hoje sai uma foto melhor que ela? Deixa eu ver Você viu como ela tá linda? Você viu? Que linda que você tá Ah, tô Tá chovendo Que princesa, Bela Tchau, tchau 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 E a Belinha, ela cabia pra se trocar Esse foi o ensaio Espero que vocês tenham gostado Logo mais ela vai postar tudo isso Pensezinha da minha vida Já tô aqui em casa Tô tirando minha maquiagem E tô a fim de tirar minhas unhas Olha isso, gente, ninguém merece Tá crescendo de novo, que agora não tem o que mais cortar Por causa da faculdade, que eu não faço mais, né O Bel tá dormindo E aí eu vou tirar minha unha Como eu não sei fazer Como eu não sei fazer, eu vou passar só essa basezinha E esse brilhinho aqui também Só tem que achar uma acetona, né E olha essa caixa aqui Se chama Super Ocho É um docinho que Um tio do Chile que tá aqui no Brasil Na casa da minha avó Trouxe isso daqui pra gente, né E aí, ó, parece um bis Da Nestlé Não vende aqui no Brasil, né Ai, não lembro a minha feiura, tá Ele é assim, coberto de chocolate Aí por dentro Ele tem um creminho branquinho A textura é igualzinho do bis, só que o gosto é diferente É bem gostosinho Nossa, gente, a gente tava mexendo aqui nessa partezinha do meu armário E tem uma maletona aqui E olha essas fotos de quando eu estava no colégio Na minha formatura, quer ver? Olha isso, eu estava grávida da Bela Tá no terceiro ano do ensino médio Meu pai Eu gosto muito dessa fotinho Baile de formatura E aqui nessa pastinha Eu também tenho umas fotos Olha, esse aqui é o DVD Da Minhas Fotos Grávida Muito linda Deixa eu abrir pra vocês verem como é que é Olha ali por dentro que lindo Tem uma foto minha aqui atrás E no CD também é desenhado Aí tem esse aqui do aniversário da Bela De um aninho Olha que lindo Fui da mesma fotógrafa que eu fui hoje Muito legal Aqui é do colégio Tenho umas fotos aqui com o meu pai Família por parte de pai E os bilhetinhos aqui que eu nem sei Continuando o vlog aqui Eu tô em casa agora com a Bela Hoje a gente foi no shopping Pra escrever uma caixinha pra Bela E eu acho que esse vídeo já está no canal Você já pode conferir ele E eu vou deixar ele aqui na descrição Pra vocês verem ele Fiz um pãozinho aqui pra Bela De manteiga e queijinho Na chapa Aí ó, vou pegar um desse aqui E vou furar um canudo Pra ela tomar assim Esse aqui eu vou tomar Que linda Já estamos aqui na N5 Estamos naqueles chapõezinhos fechados, sabe? Procurando pingente, essas coisinhas Tipo um mimo Tá difícil, mas a gente tá procurando Tipo um mimo Pra gente colocar Num projeto aí Que a gente tá fazendo E A gente tá procurando Saquinhos e tudo mais A gente não achou A gente foi em quantas lojas já? Umas 5, né? Umas 5 já Gente Chegamos aqui da N5 Eu tô acabadona Porque eu dormi Morrendo de sono E eu tô inchada e feia Meu Deus do céu Vou deixar a cara do Stuart aqui Não deu pra gravar lá Lá tá tipo Muito cheio, muito cheio É, a gente tinha medo De pegar em nossa câmera A gente tinha medo de pegar câmera De abrir a mala toda hora E É A gente comprou bem rápido E foi embora E aí a gente vai mostrar as compritas Pra vocês aqui agora A gente não chegou a comprar tudo Então a gente vai voltar lá ainda, né amor? A gente Não tinha muito tempo A gente comprou algumas coisas, né? Que a gente já vai usar Mas depois a gente vai ter que já voltar também Né? Que a gente tem umas coisas Sempre que a gente vai mostrar A gente tem umas coisas pendentes Bom Sobre o projeto que eu falei pra vocês Eu comprei algumas coisas Vocês não vão entender muito bem Mas eu vou mostrar que a gente comprou Vocês imaginam o que vocês querem imaginar? A gente comprou Essa É Tipo uma notinha Pra gente dar pra pessoa É De duas vias Uma vias na nossa Uma viada pessoa Que coloca CNPJ Da empresa Nome É Endereço Valores E tudo mais Gostei muito Porque Vem vários, sabe? E eu nem sei quanto Quanto foi Isso aí foi 11 Foi 11 reais A gente tava procurando Que nem doido Uma caneta rosa, né? Uma caneta rosa bonita Pra poder preencher aqui Preencher os papéis Pra ter só isso Isso é quanto era uma essa? É Eu queria tipo uma preta E uma rosinha bem clara Sabe? Só que pigmentada Só que não tinha Só tinha isso daqui Aí a gente pegou essa daqui Que parece Que parece que é uma do Estabilo, né? É Tá Essa foi em quanto? Ai, nem sei Foi 10 reais Esses saquinhos aqui Sabe? De plástico Que é adesivo Que... Eu nem vou abrir Porque eu não quero desperdiçar A gente vai usar tudo Mas são saquinhos Pra você guardar coisa Sabe? Que gruda e tudo mais A gente comprou 200 200 unidades Só que foi 4,90 A cada 100 A gente comprou Uma caixa de lacre Esse aqui é um lacre de... Tem quanto aqui? Aí? Aí tem muito 5 mil Né, ela Eu quero participar Eu quero participar do vídeo Achou! Achou! Vai Aqui A gente comprou 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 Tá vendo Essa caixa de fio? Eu acho que você já falou Bia Mas isso Tinha seguidas Já A gente comprou Uma Feche duas A gente comprou Bia 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 Acabou Bela Acabou? Só porque eu tô gravando Acabou Acabou! Vai Tá vendo essa caixa aqui? A gente comprou Lácrates É 5 mil lacres Né Eu quero de colocar A etiqueta Personalizada E tudo mais E ele é assim Ó Assim Mas a gente queria um lacre diferente Sabe? A gente ainda vai atrás de um diferente A gente vai procurar um diferente Mas caso a gente não ache Vai ser esse mesmo Até a gente Gastar tudo E comprar outro A gente queria um que é Tá até aqui Ó O que a gente quer Modelo Esse aqui Tá focando? Aqui A gente queria esse modelo aqui Sabe? Mas a gente Isso aqui foi o que a gente encontrou Aí a gente queria comprar Tipo uns mimos Pra gente colocar Nossas coisas Que a gente vai enviar Mas a gente vai enviar aonde? Em caixa Com o correio E aí a gente comprou Muita caixa Comprou muita caixa Caixa média Pra colocar as coisas Né gente? Que a gente vai enviar Coisas que vocês vão saber depois E aí de mimo A gente comprou Tribala Minha bala preferida Uma de morango E uma de uva Que eu abri já A Beatriz não ia existir Não ia existir E de mimo A gente também comprou Esses tecinhos aqui Biquininho Porque a gente achou Uma graça Assim, sabe? Uma graça Assim Só que assim Isso não é lei Que a gente vai dar pra todos Não sei se vai ser A partir de tantos Ou se Não posso falar muito Ainda é segredo Ainda é segredo Ou se tipo Não dá pra descobrir o que é Ou se eu vou dar tudo É, depende Às vezes eu vou dar um Vou dar outro, né? Uhum Depende Às vezes isso Às vezes aquilo É A gente comprou Papel manteiga Porque a gente É o jeito que a gente escolheu De embrulhar A gente quer uma coisa de qualidade Sabe, gente? Uma coisa que vocês gostam Assim, que vocês pregem A qualidade, o serviço Então a gente tá procurando Melhor pra vocês Melhor, melhor caixa Melhor embalagem Mimos Tudo, gente Vai ser perfeito A gente também comprou Esse aqui A gente comprou Esses adesivos Pra A hora que a gente For embrulhar Colocar, né? Como a Bia É apaixonada por rosa, gente Ela decidiu a cor rosa Na verdade Minha cor preferida É rosa claro Não é esse Mas só tinha esse Mas é perfeito A gente vai embrulhar Com papel manteiga E vai grudar isso aqui Em volta da nossa mercadoria, né? E aí vai colocar os mínimos Nos negócios E foi isso Foi só isso que a gente comprou A gente comprou só isso Só isso? E no total Deu cento e poucos reais Cento e setenta reais Mas a verdade A gente foi com duzentos e pouco E a gente não gastou A gente gastou tudo Mas o que a gente comeu Foi em condução A gente foi de metrô Porque não dá pra ir de carro lá E aí Não dá pra ir Não dá pra ir A gente vai lá de carro lá Amor, ninguém vai te carro lá Amor, as pessoas sabem que não dá Mas é porque não dá Não é impossível Foi isso que a gente comprou Na 25 Queria muito comprar filhos Com cícitos e tudo mais Ela tava doida pra comprar filhos Só que a gente não foi pra isso, né amor? Foi a gente foi pra comprar As coisas do outro trabalho, né? A gente foi pra comprar as coisas do nosso Futuro projeto Não, futuro projeto não Já é um projeto Projeto, a gente já tá quase Tá quase, gente Tá chegando Já tem dias, já tem dias no mercado Tá chegando A gente não comprou tudo na 25, claro Na 25 foi só essas coisinhas Só essas coisas aqui Mas pra... É, porque as nossas coisas Que a gente vai... Que nos projetos Não dá pra falar direito Não dá pra falar Não é da 25 Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, tá gente? É É só essas coisas Essas coisas a ser mais simples De outro estado ainda Nossa, perfeito É Eu busquei muito... É da própria indústria, tá gente? Então... Não relaxa Eu busquei muito com a... Eu busquei muito com a... Obrigado.